Fala galera, bom dia! Vamos sair agora para poder trabalhar, vamos pegar a estrada. Vocês vão acompanhar comigo aí esse dia de hoje. Nós vamos fazer uma manutenção aí numa cidade e já estou saindo agora por volta de 5 e 15 da manhã. Nós vamos pegar mais ou menos uns 110 km na estrada aí e vocês vão acompanhar com a gente essa manutenção que será feita. É uma rampa de calçados, o caminhão bateu nela e essa rampa eu fiz ela 5 anos atrás. Olha, o galo já acordou. O galo já está dando sinal aí que o dia já já vai clarear. Então lá nós vamos fazer essa manutenção porque como fui eu que fiz essa rampa 5 anos atrás, ela deu muito certo. Só que nos últimos dias aí o caminhão foi manobrar lá e bateu nela e amassou. A gente vai lá corrigir esses defeitos e vocês vão curtir com a gente aí essa saída até lá, beleza? Mostra aqui agora. E aí pessoal, nós estamos chegando em algum lugar aqui. Nós vamos parar para tomar um café. Para começar o dia, tem que tomar um café reforçado. Chegando aqui no milhão. E aí pessoal, agora nós vamos tomar um café ali. Para vocês que não conhecem ainda esse aqui, esse aqui é o Vitinho. Esse é o garoto sorriso. Eu ri para tudo. Tá vendo, né? Por quê, né? Eu ri para tudo, pessoal. De bem com a vida aí. Apresenta o que, pessoal aí. Meu nome é Vitor. Tá? Sou o ajudante de Leipz aí. Aí nós estamos aí. Vamos lá começar o nosso dia. Eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo aí, mas nós estamos aqui tomando um cafezinho. Não pode faltar o quê? Um pão de queijo, né? Um pão de queijo. Um pão de queijo mineiro. Não pode faltar não. E aqui, ó. Uma pamonhazinha. Vai ser bom, trem. Eu vou acompanhar conosco aí no dia de hoje. Aí, esse é o B.O. de hoje que nós vamos estar realizando a manutenção. Dá para ver aí que o metalon ele danificou bastante. Os metalons 4040 ele amassou. Nós vamos ter que trocar, substituir a peça, porque não dá para desamassar nesse caso. A única peça que nós vamos desamassar é o metalon 8040 lá embaixo, que faz o fechamento da grade, porque ele deu somente uma empenada. Agora esses aí 4040 eles amassaram bastante. Então, pessoal, aqui eu já troquei esses dois metalons aqui, ó. Como vocês podem ver, ele amassou bastante. A reforma de hoje é essa. Depois a gente vai mostrar para vocês a ponta lá da rampa, onde que amassou também. Então, aqui eu já coloquei outros. Porém, esse aqui é um 4040 chapa 18, que era o da grade. Aí, para não acontecer de novo esse acidente aí, amassar muito, estou utilizando um 80 por 40 aqui, que é o que tinha aqui na fábrica de calçado. Estou aproveitando o material deles. E ele é chapa 14, então é um material muito reforçado aí, para ficar bom o serviço. Nós vamos continuar soldando aqui. 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 Então, deu uma solda aqui. Deixa eu ver se dá para ver direito aí. E outra solda aqui também. Estou soldando com o eletrodo revestido mesmo. Esse metalon aqui, ele entortou bastante, ó. E para desentortar ele aqui, devido a ele ser chapa 14, eu precisei fazer esse corte aqui. Do outro lado também. Olha só pessoal, esse aqui já é o serviço quase finalizado. Ainda falta fazer uma manutenção lá na ponta, lá, que empenou também. Então, aqui a gente já fez o serviço. Nós trocamos o metalon. Trocamos o metalon mais reforçado aqui. Então, está aqui o sistema. Essa rampa eu fiz ela há cinco anos atrás. Essa é a primeira manutenção dela. Essa é a manutenção corretiva. Corretiva, porque foi batido o caminhão nela, né? Caso ao contrário, não teria a necessidade. Apenas a manutenção preventiva mesmo. Dá uma olhada no cabo de aço. Então, isso aqui foi feito há um bom tempo. Foi um negócio bem rústico, mas funcionou perfeitamente. Então, aqui dentro, aqui, tem uma central de motor de portão. Isso é um motor de meio cavalo com uma caixa de redução aqui. Então, o cabo de aço, ele enrola ali dentro, ali, de uma peça que eu fiz. Ele sobe, passa por cima desse telhado. Tem um jogo de roldana ali. E o cabo de aço desce, ó. Aperta. Dentro dessa rampa. Está vendo que lá na ponta está torta? Nós vamos corrigir aquilo lá agora. Então, esses aqui são os sensores. Então, quando aperta aqui, ela desliga. Então, pessoal, eu estou aqui reformando aqui a ponta. A saída aqui da rampa de calçado. Então, nela aqui, o caminhão bateu. Então, no bater, empurrou ela lá para cima. Estragou, conforme vocês acompanharam no vídeo aí. Então, eu estou fazendo um reforço aqui. Não vai dar para fazer muita coisa. Para ficar um serviço bem feito, eu teria que arrancar isso aqui e fazer outro. Só que eles não querem gastar muito. Então, eles pediu que eu fizesse uma manutençãozinha aqui para corrigir aí as imperfeições. Mas não se preocupar tanto com a estética. Então, vamos acompanhar aqui com o que eu fiz. Então, olha só. Esse é o ponto onde que amassou. Nós vamos mostrar aqui por debaixo aqui como que está aqui. Mas aí, eu estou colocando um ferro redondo de 5 oitava aí. Vou terminar de soldar. Então, por debaixo aqui, vocês podem ver que o metalão, ele... Ele amassou. Então, eles não querem que troca. Somente faça um reforço aí. Vou dar continuidade na solda aqui. Estou utilizando o eletrodo E6013. 2,5 mesmo. A solda aqui é uma solda pequena. Não é uma solda muito robusta. Com 2,5 aqui. Vai dar para fazer tranquilamente. E aí, eu estou colocando aqui. Eu soldei com o eletrodo E6013. Funcionou perfeitamente, ó. Cordão de solda aí, bacana. Coloquei uma sirene aqui embaixo. Para as pessoas lá embaixo não baterem a cabeça. Agora, eu vou descer lá de baixo para vocês verem o funcionamento. Aí, galera. Essa rampa aqui, ela desce. E vem até o chão. E aquela parte curvada ali, ó. Ela encosta no fundo de um caminhão. para poder ser feita aí a descida da carga. Ela baixa bem devagar devido ao peso e o comprimento. Para evitar risco também. A sirene é por isso. Aqui embaixo aqui, às vezes, pode ter alguma pessoa, um caminhão parado. Aí, a sirene, ela vai indicar que a rampa está em funcionamento. E ela sobe à tarde ou à noite e encosta lá em cima naquela peça lá, ó. Fazendo recolhimento aí para ninguém subir pela rampa, né. Às vezes, tentar entrar aí na fábrica. Usar a rampa como escada. Aí, aqui nós paramos ela. Aí, com essa curvatura aí, a caixa já cai lá no fundo do caminhão. Galera, valeu. Muito obrigado aí por assistir mais um vídeo aí do nosso canal. Espero que tenham gostado aí. Podem copiar a ideia, esse desenvolvimento aí da poxa e a alheria. Tá? De autoria nossa mesmo. Mas, nós não temos preconceito e egoísmo, beleza? Inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha, seu comentário, tira dúvida. Estamos aí à disposição. Mais um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho